Cida revela pra Valda sobre a traição. A madrinha recorda que Isadora sempre foi uma mimada. Cida não entende como a amiga foi capaz de uma crueldade dessas e não imagina quando vai arrumar alguém que a ame de verdade. Elano afirma que Ligia está no direito dela. Penha garante que vai trabalhar pra pagar até o último centavo, mas teme perder o próprio teto. Elano diz que Ligia não faria isso. Penha explica todas as suas razões pra não ter exposto Alejandro pra patroa. Elano relembra que Penha agora está com fama de ingrata por pensar só nos outros. Ligia chama Penha exatamente de ingrata pra Marisette. A advogada afirma que só queria que Penha aprendesse uma lição, mas não a processaria. Marisette e Tiziane ficam desdenhando de Penha. Ligia conta do sermão que levou de Sarmento. Isadora chega à cozinha e repara que Cida está chorando. Ela tem a cara de pau de perguntar se está tudo bem com a rival. Cida pede que Valda se retire e ela tenta se recusar, mas a afiliada insiste. Cida pergunta se Isadora está namorando e a piranha nega. Cida confirma que a viu com Conrado. Isadora tenta disfarçar, mas Cida sabe bem o que viu. Isadora então confessa que está com Playboy, até porque o lance entre Cida e ele nunca daria certo. Cida constata que todos sabiam da traição, menos ela. Conrado aceita a proposta de Sarmento para trabalhar no escritório, mas lembra que ainda não é advogado. Humberto solta um sorriso sarcástico. Hernani nem se preocupa, já que exame pra OAB tem toda hora. Então manda Humberto checar o calendário de provas. Sarmento cita que Conrado pode virar sócio dele em breve. Ligia fica doente de raiva sabendo da possível sociedade. Humberto avisa que vai ficar de olho no rival nessa viagem pra Serra. Alejandro cuida das tarefas domésticas da casa. Manu questiona por que Penha teve que ir, e Samuel acha que a empreguete passou a perna neles. Mas Alejandro desmente e se estressa com o assunto. Maslova acorda socorro dormindo no serviço, e avisa que ela e o neto vão viajar. Portanto, ela está dispensada por esses dias. Maslova não quer pagar por esse tempo de dispensa, mas socorro quer receber sim. A vovó conta pra Conrado sobre ter que pagar a preguiçosa, e sente falta de quando as domésticas eram mais fáceis de se lidar. Rosário fofoca com o pai por telefone. Seu Malaquias visita Sidney e eles põem o papo em dia. Inácio e Dinha lamentam a ausência de Sidney no buffet. Inácio pergunta se o peixe do jantar pode ser namorado, mas Dinha entende que ele está falando sobre algum namorado de Sidney, e conta que nunca viu ele com ninguém. Malakias relembra o antigo namorado de Sidney, que já faleceu. Sidney conta que agora vive pra Rosário, mas seu Mala manda ele viver, porque logo logo vai ficar sozinho. O ex-patrão espera que o amigo arrume logo alguém. Russo mostra o filtro que ganhou de presente pra Sandro, que não liga. Sandro avista a Lana e pergunta sobre Penha. Ela conta que a irmã largou o emprego e está quase sendo processada pela ex-patroa. O malandro pensa que Penha está precisando de colo e tem um plano. Sandro pretende dar pra Penha o filtro que Russo ganhou como se fosse presente dele e vai instalar na parede com a furadeira, mas acaba criando um vazamento enorme. Os dois patetas molham tudo e fazem uma lambança até conseguirem fechar. Sônia chega com a Ariella de compras. Isadora chama a mãe pra contar uma novidade. Sônia pergunta como Cida está, depois de saber de tudo. E a mimada conta que ela está no quarto fazendo drama. Sônia só se preocupa na possibilidade de perder uma empregada nesse momento. Isadora recebe a ligação de Conrado e avisa que todos já sabem do lance entre eles. Sônia então se prepara pra conversar com Cida. Cida culpa Isadora por ter perdido Conrado. Valda manda a afilhada deixar o Sarmento de lado e focar nos estudos. Mas Cida garante que isso não vai ficar assim. Maslova e Hernani batem um papo pré-viagem, mas são interrompidos por Cida, que aumenta o tom pra questioná-lo sobre a traição. Isadora se faz de sonsa, mas Cida corta as explicações vazias e quer falar apenas com Conrado. Sônia e Hernani avisam que quem vai ter uma conversa com Cida são eles. Malaquia se despede de Sidney e vai embora. Rosário liga pro pai e conta que tem muita coisa pra fazer, mas vai fazer o máximo pra ir visitá-lo. Ela admira uma roupa de Cheyenne, mas volta à realidade. Hernani e Sônia repreendem Cida pelo tom usado na frente de todos. A dondoca se gaba pelo esforço de ter ajudado a doméstica a mentir, pra conquistar o Conrado. Cida lembra que não queria mentir pro namorado e que eles não tinham o direito de ajudar Isadora a roubar o Conrado dela. Sônia lembra que sempre vai favorecer a filha, mas não precisou intervir em nada. Hernani esfrega na cara de Cida que ela só está lá com eles hoje porque a Isadora implorou. Os dois reiteram que Cida deve gratidão a Isadora e se retiram. Cida arruma suas coisas pra ir embora e Valda se preocupa muito com a afilhada saindo sem rumo. Socorro reclama de Cida espantando a freguesia da padaria com a cara de enterro dela. Mas seu Messias manda a doida deixá-la em paz. Rodinei vai encher o saco de Cida, mas ela não dá trela pro inútil. Rosário aparece e Cida vai embora com ela. Niltinho manda Rodinei se tocar e repensar no jeito ogro dele. Rosário fica pasma com os patrões de Cida, achando que ela deve ser grata a eles e reclama da amiga sendo explorada desde menina. Rosário garante que Cida é melhor que Isadora e que Conrado vai se ferrar com as cobras. Cida preferia que Conrado ficasse com ela. Rosário convida a amiga a ficar com ela na casa de Cheyenne. Sandro explica que está arrumando a bagunça e colocou o filtro de Penha, mas ela sabe que o filtro é de Russo. Sandro reclama por Russo ser dedo duro. Alana e Patrick defendem o malandro. Penha recebe uma ligação de Rosário, mas adota um tom que incomoda Sandro, principalmente na parte onde ela aceita dormir lá com a pessoa. Sandro pergunta quem é, mas Penha avisa que não interessa e que ele pode dormir lá na casa dela se quiser. Penha se despede do filho e chama Sandro para avisar que quer as coisas de um brinco quando voltar. E ele, bem longe de lá. Penha chega na casa de Cheyenne contando que não resistiu ao convite. Ela vai abraçar Cida, que reclama do dia horroroso que teve. As três então se sentam na escada e começam a fofocar sobre os seus problemas. Penha sobre o processo, Cida sobre a traição e Rosário sobre a venda do dueto para ajudar o Sidney. Cida e Penha admitem que ela ganhou na competição de desgraças. Elano chega para tomar banho na casa de Clayton. Clayton conta que arrumou duas gatinhas para saírem mais tarde. Socorro chega espantando todo mundo e conta que está de folga, mas bem remunerada. Ela chama os dois para a farra. Inácio enche o saco de Sidney questionando a ausência de Rosário. E ele se estressa, mandando o ex-genro se tocar que ele ama sua filha e que estão desperdiçando tempo com esse término idiota. Penha conta que Cheyenne odiava o vaso que Rosário quebrou e que a bruxa só estava querendo era metade do dinheiro do dueto de volta. Cida revela a traição de Isadora para Penha, que lembra que avisou para a amiga ter cuidado com a vagabunda. Em Teresópolis, Maslova escuta a Ariella lamentando para Humberto que o pai vendeu a casa de Angra. A vovó questiona e a Ariella quase conta a verdade, mas Hernani aparece e mente que vendeu porque ninguém ia lá. Ele muda de assunto rapidinho. Sônia surge e Hernani pergunta onde está Isadora. Ela conta que a filha está no quarto com Conrado. A Ariella reclama dos privilégios da irmã dormir com o namorado, enquanto a Maslova assume, que acha que o lance dos dois está indo bem rápido. Mas tudo bem. Isadora fica pensativa e Conrado chega para ficar de chamego com ela. Os dois partem para a cama fazer sapecagens. Rosário não acredita que as três estão juntas sofrendo por patroas. Penha acha que perto da história delas, a ameaça de Lígia é fichinha. Rosário avisa que não e que Lígia é uma patroa maldita também. A loira sugere que elas façam mais um juramento, além daquele que elas já fizeram. Desta vez, agora a promessa é nunca mais sofrerem na mão de madame. As três Marias dão as mãos e jogam para o alto. Penha dá uma cruz iluminada de presente para Rosário e pede para o senhor que elas nunca mais sofram na mão de madame. As três entram no quarto de Cheyenne e comentam a decoração, se imaginando no lugar da cantora. Penha mostra a cama que faz massagem para as amigas. Agora a visita é no banheiro. Elas provam os produtos de Cheyenne. Depois as meninas vão para o closet da bruxa. Cida se preocupa com o segurança, mas Penha sabe como dar um jeito em Zaqueu. Cida fica passada com a roupa brega de Cheyenne. Rosário então mostra o acervo de figurinos da cantora, para Cida ver o que realmente é um carro alegórico. Penha se lembra de quando arrumava tudo aquilo e ainda era esculachada. Cida avisa a Rosário que vai ajudá-la na limpeza das roupas. Penha prova uma das roupas e rir que Sandro ia odiar aquilo. Rosário sai para ligar para o pai e quem atende é Inácio. Ele conta que Sidney foi fazer um exame e vai passar a noite com ele. Rosário agradece e se despede. Cida nota que Inácio ama mesmo Rosário. A loira admite que ele é mesmo fofo, mas às vezes é um cavalo. Penha acha melhor o assunto de homem ficar lá fora. A festa então começa. As meninas começam a provar as roupas de Cheyenne e se preparam para fazer história. Penha e Cida abrem alas para Rosário, que está vestida de Cheyenne. A cozinheira começa a imitar a patroa e as meninas ficam empolgadas. Penha repara que Rosário está usando o vestido que ela queimou no primeiro capítulo e levam uma bronca de novo da Cheyenne fake. Elas acertam de começar uma brincadeira de imitar as pessoas. Manu conta para Lígia que sente falta de Penha. Alejandro ouve a filha escondido e fica frustrado. Maslova e Sônia conversam sobre guardanapos. Hernani bajula Conrado e Ariela sente inveja por Humberto. Maslova acha que o neto e a Isadora nunca vão se separar. Na cama com Conrado, Isadora finge que sente culpa por Cida. Mas o playboy a manda se esquecer dela. Isadora imagina que Cida deve estar no quarto, trancada, sofrendo. Enquanto isso, Cida desce as escadas com Rosário e Penha e as três começam o jogo de imitação. Cida imita Sônia e vai cumprimentar as amigas ricas Cheyenne e Lígia, no caso, Rosário e Penha. Rosário debocha de Cheyenne reclamando de Penha, enquanto Penha debocha de Lígia. A zoeira fica cada vez mais divertida. A zoeira fica cada vez mais divertida.